Vai me, vai me, vai me, vai me, vai me, vai menina Agacha e sobe, sarrando na minha pica Agacha e sobe, sarrando na minha pica Empina bunda e rebola, esfrega na piroca e vem Empina bunda e rebola, esfrega na piroca e vem Empina bunda e rebola, esfrega na piroca e vem Agacha e sobe, sarrando na minha pica Agacha e sobe, sarrando na minha pica Eu sei que você gosta, vem sarrando a chota na piroca Eu sei que a tua essa não vai sarrar o piloto da tcheca Eu sei que você gosta, vem sarrando a chota na piroca Eu sei que a tua essa não vai sarrar o piloto da tcheca Vai me, vai me, vai me, vai me, vai me, vai me, vai menina Agacha e sobe, sarrando na minha pica Agacha e sobe, sarrando na minha pica Divina bunda e rebola, esfrega na piroca e vem Divina bunda e rebola, esfrega na piroca e vem De mina bunda e rebola, esfrega na piroca e vem Vem, 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 vem Agacha e sobe, sarrando na minha pica Agacha e sobe, sarrando na minha pica Eu sei que você gosta, vem sarrando a chota na piroca Eu sei que a tua é essa, não vai sarrar o piloto na tua tcheca Eu sei que você gosta, vem sarrando a chota na piroca Eu sei que a tua é essa, não vai sarrar o piloto na tua tcheca Esse é o Manu Vitor Lima É o perro do Youtube Eu sei que você gosta, vem, 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 vem Amém.